Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre o esquecido carrinho com fornalha do Minecraft e também vamos confirmar detalhes sobre esse assunto agora E pessoal, esse é um assunto realmente bem legal e provavelmente muitas pessoas não conhecem, mas claro, vão conhecer agora E bem, aqui no Minecraft nós temos vários carrinhos e um deles é esse aqui que muitos não conhecem que é chamado de carrinho de mina com fornalha E bem, o carrinho com fornalha é esse item aqui, no entanto eu já tenho que adiantar, ele só existe atualmente na versão Java Edition ou seja, na Bedrock não conseguimos encontrar e nem construir esse carrinho E isso chega a ser um pouco estranho porque o craft ou a receita desse carrinho é muito simples É o carrinho com a fornalha que resulta nesse novo carrinho aqui do game E claro, por si só, isso já contribui para que esse seja um item realmente desconhecido por muitos jogadores aqui no Minecraft No entanto, esse carrinho aqui tem algumas particularidades Vejam que ele já está acima do trilho, vou empurrar, ele anda um pouquinho e para, mas ele é ativado de uma outra forma Basta eu colocar o cavão, que é o combustível, e pessoal, ele vai começar a andar em uma velocidade constante aqui no jogo Porém, o melhor mesmo é a proposta disso aqui Isso aqui deveria funcionar e realmente funciona como, digamos que é um sistema de trens aqui no Minecraft Então, basicamente, é como se aquilo fosse um vagão e esse aqui outro vagão E olha o que acontece, esse carrinho consegue empurrar os que estão na frente, pessoal Eu não estou usando o trilho elétrico Vejam que apenas o carrinho com o cavão tem essa capacidade de empurrar tudo que está na frente E apesar dele não ser muito rápido, ele tem uma velocidade constante e muita força Basicamente, o carrinho ou os carrinhos que estiver na sua frente, ele vai conseguir empurrar sem nenhuma dificuldade E para vocês terem uma ideia dessa potência do carrinho com fornalha, olha só que interessante Temos aqui uma subida bem ígreme e agora vamos fazer o teste Vou colocar aqui um carrinho comum e aqui um carrinho com fornalha e vou ativar com o cavão Ele vai começar a empurrar e vejam que o carrinho vai começar a descer Porém, a fornalha empurra com muita força e simplesmente consegue dar o impulso necessário Para que o carrinho suba aqui sem nenhum problema, galera Olha só para isso, o carrinho já parou, mas lá vai a fornalha empurrar E galera, isso aqui é muito útil, principalmente para quem não tem trilhos elétricos no jogo Ah, pessoal, e um detalhe, para quem ficou interessado nesse sistema Precisa saber que cada cavão dura cerca de 13 minutos Ou seja, é necessário ficar reabastecendo